Depois de muito sofrer na vida Minha querida, aqui estou Não encontrei a felicidade Pois a saudade me dominou Sei que me amas sinceramente E te ausente morro de dor Se na distância nós padecemos É que nascemos para o amor Seguimos juntinhos o mesmo caminho Meu doce beijinho agora é só meu Me fale, me beije, me abrace apertado Presente encantado que a vida me dê O teu passado eu não censuro Jurei, juro sempre te amar A negra nuvem a lua embaça Mas quando passa volta a brilhar Quero na vida ser o teu guia Dar-te alegria é meu direito Para quem vive apaixonado O bem amado não tem defeito Seguimos juntinhos o mesmo caminho Meu doce beijinho agora é só meu Me fale, me beijo, me abrace apertado Presente encantado que a vida me dê O bem amado não tem defeito O bem amado não tem defeito O bem amado não tem defeito O bem amado não tem defeito